O que é isso? Tá, você tá com mais gênero, velho? Eu tô com mais gênero, velho Eu tô com mais gênero, velho É, tá É onde? É onde? É onde? É, pô É onde ela foi, velho Onse? Deu porque um as de novo É onde ela foi? É que eu adjo Fasten E aí! 75,16 metros. 75,16 metros. Para o nosso Start. Número 614. René Feury. Ah! Aja! O 1. Schlepper mit Licht. Aja! O 1. O 2. O 2. O 2. O 3. O 3.